Boas Donzelas, eu sou a Miki Games e bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais um episódio de Life is Strange. No episódio anterior fomos sneaky sneaky, andamos pela escola, descobrimos umas coisas interessantes e ainda fomos à piscina fazer aí uma coisa sexy com a Chloe. E ontem também surgiu aqui uma coisa, que estamos aqui a escolher as roupas e a Chloe perguntou se a gente queria beijar ou não. Eu decidi deixar a opção de não a termos beijado, apesar dela ter mandado a boca de, ai tal, aposto que voltaste muito tempo atrás e mudaste. Eu fiz as duas opções, se não virou o episódio anterior vão aí à descrição, eu tento pôr sempre o cartãozinho de anotação também, sobre o, onde tem uma referência ao episódio anterior, eu tenho lá a playlist e por aí fora e vocês podem seguir a série toda que é espetacular. Não. E olha, tu desapareceste, minha amiga. O que queres que acontecesse? O Vandalismo na escola! What? O que? Estava toda alterada Sabemos que a Kate já esta melhor Este foi o meu 10º aniversário Eu não sabia que Chloé mantiveu esta coisa O fato de que ela colocou a foto perto de Rachel é tão tocante Ok, estamos a pescar tudo Eu não fazia isto só Eu não fazia isto só Mas temos que segurar tudo Eu me lembro deste antigo fone Nós decorávamos-o juntos Mas você só sabe o que acontece Vamos para baixo Oh meu Deus O cheiro é tão... Obrigado do fundo do meu coração Por me ter ajudado no telhado Você foi a única que me apoiou no colégio A única que realmente se importou Tem que acreditar que você foi enviada Para dar esperanças Você fez muito mais do que isso Meu Pai Caraca, está tudo em brazuca de fogo Está bastante agradecido Você sempre estará nas nossas orações Ah, que fofinha Ela vai visitar a Kate assim que puder Já exploramos a casa quando pudemos Por isso vamos sair daqui Mas é Ora, a Joyce Ah, já vimos isto São fotos muito bonitas por aqui Olá Panquecas, ovos com bacon Ovos com bacon porque eu não gosto de panquecas Eu lembro quando vocês dormiam Até que eu saí Achei, achei, achei e achei Tentamos muito rápido Então essa vez você pode me ajudar Com os ingredientes Eu preciso que você me pegue Achei e a bacon Ei, ai, capitão Eu posso lidar com a achei e a bacon Eggs Está ali O que você quer dizer O que você chama? Com os ingredientes O que você usa? Com os ingredientes não vieram Eu gostei Com os ingredientes Com os ingredientes Isso é bem Com os ingredientes Com o ingredientes Estou conseguindo Você tem que ver Você e Chloe Vem um pouco Você não teve amigos Desde que você... Você tem que terido Ela está bem, ela está muito mais. Eu acho que a Rachel estava bem com a Chloe. Ela está bem? É que ela está bem? É que ela está bem? Ela é bem inteligente. Ela sempre se sentiu na suas mãos. Talvez. 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 Ela está bem inteligente. Talvez ela seja mais como você durante os últimos cinco anos. Eu não me pergunto. Ela realmente? Cinco anos atrás parece que há mil anos agora. E isso me faz, o que? Um século? Você apenas 18, Max. Oh, jovem. Se eu pudesse voltar. Não é tudo isso, Joyce. Voilá! Um breakfast fit para nós queens. E um reino. Vá se sentar na mesa. Vá se sentar na mesa. Uh, venha aí. Venha aí, irmãozão. Não vai ser muito bom. Vamos olhar. O que tem as notícias? Garrafa, eu quero ver a garrafa. O que é que tem a garrafa? Por favor, vai ser ele. Vai ser ele. Eu não vou achar piada. Só tem três cadeiras. Manteiga da manguerina? Você é famosa por isso? Obrigado. Eu estou feliz que isso é creme e não quente. Boa, você pode secar. E os outros, não é? Só gosto do pãozinho também. Torradinhas com ovo e bacon. O que é que está a procurar? O que é que está a procurar? Não é nada. Está para me levantar? Não? O que é que ela está a procurar? A Chloe? Quer descer, não? Olha, vai mostrar as fotografias. E vem ela. É o que as mais fazem. O que é que está a procurar? 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 O que é que essas fotos não me mesmas para o seu trabalho, Max? Minha favorita fotografia provavelmente faz fotos similar à sua. Você faz o que o David feliz, Joyce. Ele quer que nós todos sermos feliz, Max. Ele é só que não é tão grande a mostrar isso. Não acho que eu posso rockar essa foto como a Rachel. Você tem o seu próprio estilo legal. Você tem o seu estilo legal. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Eu me lembro totalmente aquele dia. Eu estou feliz. William tomou essa foto com sua câmera instantânea. Foi a última foto que ele tomou. Ele tinha o carro fora depois disso. Ele morreu num acidente de carro. Ele morreu num acidente de carro. Está bem como você estava vendo. Essa é a luz. E essa foi a última vez que eu encontrei a Chloe realmente feliz. Que bem ela, que se mongona, como sempre. Jesus. Olha a sede, olha a sede, olha a sede. Oh, sede. Ok. Tente de novo. Precisa mais informações. Mais informações, ok. Procure tudo. Ou... Pode ser Joyce. Joyce. Não tem nada a ver aqui. Serial de comida. Enlocas. 7171. Ok. 7171. Lembra-te, ok? Vou colocar aqui. Só para me lembrar também. Estes números são importantes. Provavelmente é padrasto, não é? Ligar. Ah, liga aí. Olhar. Eu acho que seria... Nós podemos tentar quantas vezes? Não sei. Ok, eu acho que vai ser... Eu acho que ela tenta o padrasto. Vamos ver. Pessoal? Família? Pessoal? Ou exército? Exército? Calma, não f... Não, não. Vai demorar. Vai demorar. Vai ser família. Vai ser familiar. Graças. Família. Padraste. Estou a cagar no shift. Não. Será que há mais alguma coisa no exército? Não. Voltar. Já tentámos isto. Família, já tentámos isto. Ok. Temos que procurar mais... Mais coisas. Armas, cadeado, tá... Livro. Parece que David tem que ler isto muito. O que ele aprendeu? Calma, não vamos abrir a porta. Caça. Ok, caça. Mais cenas. Temos muitas cenas. Uma faca. É. Mesmo David Madsen pode ser um ángel para alguém outro. Mãe. Jesus. Tanta info. Não. 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 Aquilo não. Não é de certeza. Vamos. Já procuramos. Ok. Vamos tentar ver. Vamos experimentar todos. Ok. Pessoal. Ok. Prémio único. Não. Nuque. Família. Esta dos pais. Fogo tá difícil, meu. 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 Vamos ver, aquela data, meu. Vão ver. Fogo tá difícil. Vai usar aquela data, meu. Frank and Rich encontram-se de novo, Rachel evita o domitório, Rachel segue até o farol Segui a série até o farol Posso de substâncias Ler Kate M segue o mesmo caminho de todas as aulas Já ouvi a Kate e a Dana falando dos suprimentos Vi a Kate do corpo da igreja Ela conhece a biblia Caminhar mais tempo que os outros alunos Kate está dando necessidade para os alunos Não confiar em homens adultos Com cavanhaque O que? Ok, eu acho que aqui Está a tentar descobrir alguma coisa Ele anda a ler coisas sobre ela Ela não bloqueia o telefone Bem, nunca diria que era aquela gata Oh... Nice breakfast David, você já está lá? Eu preciso tomar uma olhada depois de escrever um reportes de vandalismo Lestas noite O que aconteceu? Um dos pobres de fãs que deram a pão É o que acontece com esses colégios de PC Desenvolvimento dos alunos Desenvolvimento dos alunos Você sabe por certeza que os alunos foram Black Whale? Quem vai fazer isso? Eu vou boste eles Oi. Por que você está usando Rachel's clothes? Figures, você estaria aqui. Você é sua Rachel Amber Halloween costume? Você sabe mais sobre ela do que eu. Não, você e Chloe acha que você conhece mais do que ninguém, como todos os adolescentes. Deixem Max alone, David. Deixem-se de atingir os alunos. Ele atingir os camadas com a camada de surveillance, para que ele possa se espiar em todos nós aqui. Não comece, Chloe. Não agora. Sim, eu sempre comecei, certo? Você está totalmente paranoia, David. Não agora, Chloe. Você me chamou de perfeita por ser tirada de Blackwell. Então quem é o perfeita agora, David? Quem você não acusou ou ameaçou? Entre as suas investigações entre Rachel e Kate, o que você fez além de se entrar em problemas? Ok, outra decisão. Vamos apoiar a Chloe, né? Vamos apoiar a Chloe depois, vamos apoiar o David, que eu quero apoiar a Chloe e ver o que é que se passa. Não, vamos voltar atrás. Agora vamos apoiar a Chloe. Eu não gosto da maneira como ele fala, é super bruto. Apoiar a Chloe. Bully, David. Eu vi que você harassed Kate Marsh quando ela estava indo por hell. Você poderia ter totalmente ajudado ela. Todos os outros dos Blackwell são a suspeita para você, excepto por Nathan Prescott. Por isso que os estudos e a faculdade não gostam de você. Você até pegou a sua filha. Eu respeito seu serviço, mas você não respeita ninguém. Chloe foi fazendo drogas. Isso é legal. Então é espia-se em pessoas em sua família e em sua trabalho. Por que você tem fotos de Kate Marsh e Rachel Amber em suas filhas, então? O que? Isso é verdade, Max? Sim. David, por que você tem esses filhos? Eu acho que isso é muito distúrbante. Eu não tenho que tomar esse tipo de interrogação. Não de vocês, punks. Talvez você tenha se calma. Oh, você está me dando agora, né? Claro. O que você está me dando agora? And in my name You know the law right? Oh I thought I knew a lot of things Like when I'm out flanked Have a nice day Chloe for once Just please shut up I think he is too I think he is too I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David I don't want to see Or hear you again Max You hurt me and my family enough What You are so Let's go Oh my god This was strong She is with the wind I was going to say She said to me I found pictures of Rachel and Frank Being More than friends Right no way Max She was just posing to tease Frank If you're not going to believe me Why don't we check out what Frank has in his RV What's that going to prove? Frank has Rachel's bracelet What else does he have in there? Motherfucker better not have anything For his sake Let's check the door Frank gets so wasted He sometimes forgets to lock it I can't believe you hung out with him Not anymore We have to be casual ninjas here Shipples Okay, here's the plan I'll go to the diner and distract Frank By telling him I have this money But he needs to come with me Then you come in and rewind So Frank doesn't see me Then you can tell Frank He needs to check out his RV And then you rewind after you get the key And Uh And Chloe I got this I'll be right back Don't let my epic plan get in the way of yours I'll try to scrounge up a Scooby snack To distract his mangy mutt Okay Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys Okay Okay I'm sorry This is so creepy Okay The message of my father We were very excited My father is happy If you want to go home It's always available Well, I'm feeling a little dizzy now Hope you catch the big one today How better Too late to switch careers now See you around kid Good Well, guys I think we're going to get here I'm going to get the suspense for the next episode That will be on Wednesday At 7 p.m. I really liked to play These last episodes have been spectacular I hope you all enjoyed the series I hope you all enjoyed the series I hope you all enjoyed the series It's going to keep Ainda more A lot more story A lot more side A lot more side Kicks A lot more A lot of things A lot of things that we're discovering It's really cool Very much Thank you Very much For me terem apoyado And me terem dado Umas dicas ferreiras Vocês são os melhores Thank you and thank you And also I'm Miquinhas Thank you Thank you And we'll see you next time Until then Bye